Olá gente, diretamente de Instância Sagip para todo o Brasil, estamos ao vivo no programa Cara a Cara com Queco, o nosso convidado de hoje, essa pessoa ilustre é o vereador Jorginho da Praia. Vereador, gostaria que você se apresentasse para o Brasil. Bom dia a todos, quero aqui saudar a todos que assistem a rede Cara com Queco. O Jorginho da Praia é uma pessoa humilde, trabalhador, sempre fui povão e vi na política uma maneira melhor de ajudar o próximo, aquelas pessoas mais carentes, como toda a vida já fiz sem ser político. Graças a Deus, Deus me deu esse mandato, hoje eu estou vereador e estou me sentindo bem em fazer mais por aquele povo carente. e quero também aqui agradecer aos meus 482 votos que estive, quero agradecer ao grupo que me colocou candidato, quero agradecer aqui as pessoas que estão chegando para se somar ao grupo e graças a Deus o nome Jorginho da Praia vem crescendo, graças a Deus eu tenho credibilidade com o povo e é isso, eu estou aí para ajudar o próximo, como já falei, eu sou uma pessoa muito justa e estou vereador para se somar, para fiscalizar o direito do mais humilde, das pessoas mais humildes, eu sou uma pessoa humilde também, vim de baixo e Deus me deu esse mandato que por onde eu ando, o tempo é que me sobra, eu sempre agradeço a Deus e agradeço a todos que confiaram em Jorginho da Praia e lhe digo mais pessoal, não vou decepcionar vocês. Sim, Jorginho da Praia nunca foi funcionário público, né Jorginho? E como é que Jorginho da Praia surgiu na política, ingressou na política? Queco, eu ingressei na política fazendo o que? Eu como eu sou praiano, gosto demais do meu lugar e sempre eu sonhei com algum vereador que pudesse ser da praia e aí me somei num grupo com o saudoso Edvaldo da Praia, graças a Deus eu apoiei em duas eleições, a primeira que ele saiu sem o apoio de Jorginho da Praia ele teve 320, na segunda ele teve 549 e na terceira, eu apoiei duas vezes, ele teve 1.226 votos. Mas aí foi quando no caminhar das coisas, a gente se rompemos, ele foi para um lado, eu vim para outro, fizemos carreira só, de cadeira e o caminho, graças a Deus tinha, vamos supor que tivesse um grupo de 20 pessoas, 10 ficou comigo, 10 seguiu a ele, essas pessoas que me seguiram, seguiram a troco de nada, mesmo porque eu não tinha nada o que oferecer, eu não sou uma pessoa muito humilde, como eu já acabei de falar, eu sou uma pessoa que vim de baixo, eu não tinha mais o que oferecer a ninguém e fico muito grato por essas pessoas terem me acompanhado a troco de nada e graças a Deus ganhamos a nossa lição com honestidade, sem grandes promessas, mesmo porque graças a Deus eu ando em quatro cantos da cidade, não tem lugar que eu não entre, eu tenho meu nome leve, eu sou um nome leve, graças a Deus eu não escondo de ninguém. É importante isso né Jorginho? Isso. Jorginho, houve uma copa de futebol amador realizado no litoral, o Jorginho da Praia contribuiu para essa copa? Sim, na verdade eu não contribuí, a copa foi organizada toda por a gente, sempre eu tive esse sonho, como toda a vida eu fui de esportes amador, sempre gostei do futebol e eu via, quando eu era mais jovem, eu via aquela necessidade em nossa região das praias. Hoje graças a Deus, Deus me deu esse mandato, então nada mais justo por parte de Jorginho da Praia em realizar esse evento. Realizei uma copa, foi muito boa por sinal, graças a Deus não tive problema nenhum, onde a gente pôde dar uma premiação de 2.200 reais em prêmio, foi 4 domingos, enfim, foi maravilhoso. E com uma situação, a copa foi realizada com os times todos da região da praia, foram 12 times, parabéns masculino, entendeu? É isso aí que eu venho fazendo e com fé em Deus, a partir dessa que eu já fiz, se Deus me abençoar e eu continuar com esse mandato, eu vou estar sempre fazendo, já que graças a Deus eu fui muito parabenizado por todos e por todas da região das praias. É, houve o reconhecimento por você realizar esse grande evento, né? Graças a Deus. Trabalho do futebol. Ô, Jorginho, mas a pergunta aqui não quer calar, né? Houve comentários, e tá havendo comentários, que o vereador Jorginho da Praia pode ser pré-candidato a deputado estadual em 2022, prossegue? Prossegue sim, prossegue se não aumentar a disposição, mesmo porque você sabe que a gente disputou uma eleição com 20 candidatos pelo PP, né? E aí ganharam dois, e desses dois que ganharam, hoje o Jorginho da Praia tem um apoio de 15, 15 candidatos do PP. E outra coisa, quem me impulsiona essa candidatura são esses 15 candidatos que há uns 10 meses atrás, eles foram meus aniversários, e hoje eu quero essa minha simplicidade, eu conquistei a eles, e eles estão me impulsionando a eu ser candidato, a deputado, a pré-candidato de deputado estadual pelo partido PP. Jorginho, vereador Jorginho da Praia, acho que fica mais interessante, né? Sim, sim. Veja só, quero agradecer a sua participação, quero agradecer a audiência do programa, cada dia vem crescendo, hoje foi uma audiência exorbitante, a gente agradece pela sua participação. Eu que agradeço. E você, quero o programa lhe dar mais um minuto para as suas considerações finais. O que é o seguinte, eu só tenho que agradecer a Deus, porque nem sonhando, nem sonhando, eu que sempre fui um cara sonhador, eu ia achar que um dia Deus ia me proporcionar a hoje eu estar como vereador, hoje eu ter as poucas coisas que eu tenho, enfim, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer esse povo que depositou essa confiança em Jorginho da Praia, é como eu acabei de dizer, que eu vou fazer de tudo para não decepcionar ninguém. Todos sabem que eu sou uma pessoa transparente, sou uma pessoa do bem e por onde eu ando praticando honestidade. Então seja isso que talvez o meu crescimento e eu só tenho que agradecer a Deus e muito obrigado por você estar saindo desse espaço. Obrigado, agradeço o Queigo, agradeço o Cara a Cara com Queigo, com o nosso programa, ter Jorginho da Praia foi uma honra, o vereador Jorginho, com essa grande entrevista, essa grande participação. Então, no mais, quero te parabenizar pela sua vitória em 2020, hoje em 2021 você está em atividade, é um vereador em atividade e desejar toda boa sorte com o seu mandato. Muito obrigado, meu amor, eu também desejo boa sorte. Você também. Obrigado a todos.